Vou procurar merda Vou procurar merda Vou procurar merda Vá ver se pode fazer o seu amor recomeçar Tenho que achar sua casa escondida Tenho que achar sua casa escondida Mas lá que zumbis, macacos e grilos Eu tenho medo Vou procurar merda Vou procurar merda Vou procurar merda Vá ver se pode fazer o seu amor recomeçar Tenho que achar sua casa escondida Tenho que achar sua casa escondida Mas lá tem rumpiros, macacos e grilos Eu tenho medo Tenho que achar sua casa escondida 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 Tenho que achar sua casa escondida